Você já está sabendo das últimas informações sobre as duas parcelas de R$ 651,00, a antecipação do 13º salário em 2023. Muitas pessoas com essas dúvidas e nesse vídeo eu vou trazer essas novas datas para o pagamento do 13º salário, ou seja, é grana extra chegando para você, mas eu já aviso, não vai ser para todos esse pagamento do 13º salário e vai ser importante que você acompanhe esse vídeo, eu vou dar todas as explicações, todos os esclarecimentos sobre o 13º salário INSS 2023. O 13º salário dos aposentados, suas dúvidas vão ser sanadas nesse vídeo, nós vamos falar sobre essa antecipação feita pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva para pagar essas duas parcelas de R$ 651,00, isso para quem recebe um salário mínimo, para quem recebe mais os valores serão ainda maiores, nós vamos falar aqui sobre as datas, sobre quando você vai receber isso na conta e claro, infelizmente eu tenho que trazer essa notícia que não é para todos, eu vou explicar quem fica de fora desse pagamento, todo o contexto completo ao longo dos anos, como foi pago, o direito de abono extra, o abono natalino pago pelos aposentados, era chamado também de abono natalino porque pagava-se lá no mês de dezembro e não vai ser nesse mês de dezembro que vai acontecer, isso vai ser muito antes disso, eu vou falar sobre essa antecipação, então já pode chegar, chegando nesse vídeo, se você é uma pessoa que gosta de boas informações para não perder dinheiro por falta de informação, já se inscreve aqui nesse canal, o maior canal de financeira do Brasil, aonde você ganha sim, mais dinheiro através das informações, muito prazer, meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou conhecido aqui como embaixador dos aposentados, estou muito feliz em trazer todas essas informações aqui no canal e como eu vou chegar com essa informação agora para você aqui dessa nova data, essas duas parcelas também, coloca aqui no comentário se você é a favor ou contra essa antecipação e até para mim conhecer você, coloca a sua cidade e a sua região de onde você vem acompanhando aqui o nosso canal e nós vamos começar com as explicações também de quem fica de fora e como funcionou ao longo dos anos a antecipação do décimo terceiro salário dos aposentados. Nós vamos voltar um pouquinho na história para você entender muito bem porque em 2020, quando começou essa primeira história de antecipação do décimo terceiro salário, bateu a pandemia, estava todo mundo apavorado, eram pessoas infelizmente morrendo com condições financeiras extremamente dificultosas porque as pessoas começaram a perder os seus empregos, não tinham nem onde trabalhar mais e aí em 2020 nós iniciamos um movimento aqui no canal também de cobrar o governo para que fosse antecipado esse décimo terceiro, era o governo Jair Messias Bolsonaro. E eu lembro que eu peguei a estrada aqui da minha cidade de Ibirubá, interior do Rio Grande do Sul, parti até Porto Alegre, cerca de 380 quilômetros de distância, peguei o avião até Brasília e fiz um protesto na frente do próprio INSS, porque eu tentei entrar lá no INSS para conversar inicialmente com o presidente para pedir essa antecipação, só que eu não fui bem recebido naquela primeira vez. Então na frente do prédio do INSS nós cobramos o governo e toda aquela movimentação, vídeos compartilhados pelo Brasil inteiro, por isso que é tão importante você estar aqui nesse canal, porque aqui não só é um canal que traz a notícia que eu vou falar para vocês dessa nova antecipação dessas parcelas agora, mas que a gente cobre junto os seus direitos e naquela vez era muito necessário isso, as pessoas queriam essa antecipação, por isso que eu queria que você comentasse, todo mundo que está assistindo esse vídeo, você é a favor ou contra antecipar o décimo terceiro salário? Porque eu vi que tem muita gente contra e coloca o seu argumento, algumas pessoas são contra porque chega o final de ano e não tem mais dinheiro, algumas pessoas são a favor porque não tem mais saída, precisam desse dinheiro, coloca aqui no comentário essa sua opinião, se você é a favor ou contra e diz o motivo, até para nós entendermos o seu comentário. E nesse protesto que a gente fez em 2020 o governo arregou, o governo resolveu atender a população, porque foi muita gente cobrando, eram vídeos com milhões e milhões de visualizações, com essa antecipação que ele fez em 2020, ele pagou 50% em abril, a primeira parcela do décimo terceiro salário, e 50% ele pagou em maio também, nesse ano de 2020, então muitas pessoas gostaram e foi bom naquela época. E já em 2021, novamente as coisas não estavam fáceis, porque foi aquela questão da queda da margem, ninguém conseguia pegar dinheiro, nós cobramos mais uma vez e, para variar, nós vencemos mais uma vez. Pagou 50% da primeira parcela em 2021, foi pago no mês de maio e 50% foi pago em junho, no mês consequente aí que foi pago também o décimo terceiro salário dos aposentados. Então, muita gente ficou feliz. Só que a novela se repetiu em 2022, no ano passado, só que mais uma vez não foi nos mesmos meses, por isso que vai ter alteração agora, que eu quero que você entenda sobre 2023. Em 2022, o governo voltou e começou essa antecipação novamente, ele pagou 50% em abril e 50% em maio, só que em 2022 a novela foi longa. Foi desde janeiro que o Guedes falava que ia antecipar, depois não ia e muita gente duvidava, quando eu fazia os vídeos aqui, porque não vai antecipar, não estou querendo que aconteça, eu não acredito no governo, eu só acredito quando estiver na minha conta. Foi a maioria dos comentários que eu ouvi aqui era, eu só acredito quando estiver na minha conta. E é isso que eu quero falar agora sobre essa nova antecipação do décimo terceiro salário de 2023. O Lula não colocou diretamente em seu discurso, mas nós temos movimentações que estão válidas ainda e quem é que fica de fora. Vamos começar falando então já quem fica de fora a esse direito aí do décimo terceiro salário. Infelizmente, nós temos alguns grupos que recebem o décimo terceiro salário e gente que não recebe. Quem não recebe diretamente já o décimo terceiro salário, o BPC Luas, que é um benefício da Previdência Social para as pessoas que têm acima de 65 anos ou que têm alguma deficiência, não vai receber o décimo terceiro porque não tem esse direito. Então, esse grupo aí já fica de fora. Mais algum grupo de pessoas que ficam de fora inicialmente do décimo terceiro salário, a gente vai passar inclusive essas informações lá no blog da João Financeiro, depois pesquisa no Google Blog da João Financeiro, nós vamos trazer novas informações sobre grupos que ficam de fora do décimo terceiro salário. E ainda, agora, essas novas parcelas de pagamento, como é que fica tudo isso? A gente tem que entender que está válido o decreto 10.410 do presidente Jair Messias Bolsonaro. Foi ele que colocou um decreto que faz antecipação todos os anos do salário dos aposentados, que é o abono extra. Se for um salário mínimo, nós vamos falar das datas agora. Se for um salário mínimo, a gente tem parcelas de 651 reais, porque é 50% na primeira parcela e 50% na segunda parcela do seu pagamento. Eu entendo que você provavelmente já esteja precisando desse dinheiro, já tem bancos que estão começando a fazer movimentações para pagar antecipado esse décimo terceiro salário, para receber já o dinheiro antes do governo pagar. Então, tem que prestar bastante atenção, porque essas operações financeiras costumam ser cobradas altas taxas de juros, ou seja, você faz uma antecipação que seria um salário mínimo para você receber, nós vamos falar dessas datas agora, e sobra isso aqui do seu salário. Você já conhece a história daquela escolinha do professor Raimundo, né? Faz a antecipação do décimo terceiro salário, e o salário fica desse tamanho, recebe pouco dinheiro. Então, toma muito cuidado, faça só em último caso, em extrema urgência, essa antecipação, porque o banco vai cobrar de você, vai fincar a faca, como você fala aqui no Rio Grande do Sul. Toma esse cuidado, inclusive, me ajuda a compartilhar esse vídeo para mais pessoas assistirem esse vídeo, para elas terem noção que se fizer antecipado, vai sofrer as altas taxas de juros. E eu queria que se você estiver gostando desse vídeo também, apertasse o botão do like, o seu nome vai aparecer aqui na tela, o pessoal do Facebook que está aqui também, inclusive, reforçar o convite para você não perder mais dinheiro por falta de informação, se inscrever aqui no canal também. Se você precisa do empréstimo consignado, nós vamos deixar fixado aqui para você entrar em contato com a João Financeira, a melhor equipe de crédito consignado do Brasil, está fixado aqui, é o empréstimo consignado que desconta na sua folha de pagamento a taxa de juros, gente. Essa sim, essa é desse tamanhinho. A gente agiliza na liberação do seu crédito, atuando há mais de 19 anos, aposentados, pensionistas, beneficiário do BPC Loas, tanto quem é de maior quanto de menor, tem representante legal, a gente ajuda você de verdade com uma equipe, gente, que é especial, que é gente que é da gente, que é a João Financeira sempre juntos de coração. Mas e as datas, João? Eu quero saber essas datas aí. Eu estou olhando o seu comentário aqui para ver se você é a favor ou contra. Eu vi que tem muita gente a favor, muita gente contra, porque fica sem dinheiro no final de ano. E vamos essas datas então. E lembrando, gente, essas datas que eu vou falar agora. Se o Lula fizer uma modificação e você estiver inscrito aqui, eu vou avisar você. E está sujeito ele fazer mudanças nessas datas aqui, gente. Então, presta atenção, porque o que está valendo ainda é o decreto do Bolsonaro 10.410. Isso significa dizer que a primeira parcela do 13º salário INSS 2023, se continuar esse decreto, para quem recebe um salário mínimo, será paga no dia 25 de agosto. Ok? Para quem recebe mais do que um salário mínimo, a primeira parcela vai ficar somente para o mês de setembro, gente. Ok? E aí, a segunda parcela, para quem recebe um salário, vai ser em setembro. E a segunda parcela aí, para quem recebe mais do que um salário mínimo, também ficará em dezembro. E a segunda parcela, dependendo do final do seu benefício, inclusive eu vou deixar aqui no mês de novembro também, completo o calendário para vocês, o 13º salário INSS 2023, lá no blog da João Financeiro. O que você achou dessas informações? Você pode esperar até o mês de agosto ou você quer que seja ainda antes? Registra aqui no comentário. Se tiver alteração, gente, se inscreve aqui que eu vou avisar você. e está sujeito a mudar. E toma cuidado com as antecipações que os bancos estão fazendo. O meu like vai para você. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe você e a sua família. Pode clicar, inclusive, em algum dos vídeos aqui para continuar assistindo, porque tem mais informações novas para você. E aí E aí Obrigado.